Salve, turma boa! Eu sou Daniel Peixeira e venho trazer uma excelente notícia que já está aí em todo o Brasil. Um desembargador do TRF4 expediu o mandado de soltura, um alvará de soltura para o Lula. Então o Lula precisa ser solto ainda hoje, nesse domingo. E nós exigimos Lula livre por ser inocente, por ser o futuro presidente do Brasil, pelos trabalhadores e pela trabalhadora. Somos todos Lula!